Olá, gente peregrina. Olá, gente membresina. O que é reino de Deus? Vamos lá. Primeira questão. Por que não república de Deus? Você consegue responder de modo fácil a esta pergunta? Por que nós falamos reino de Deus? E não república de Deus. Muito simples, porque a noção de reino de Deus foi inventada, porque é uma invenção, não existe reino de Deus em lugar nenhum. É um mito, uma fantasia. E este mito, esta fantasia, que foi inventado como fato, fato político, foi inventado no período, adivinha? Dos reis. Quando os reis se aliaram à teologia e aposto os meus dois braços, as minhas duas pernas e os meus órgãos vitais, isso se dá desde o início da monarquia, é impensável o surgimento da monarquia que não esteja já na origem aliada à religião. Já tratei disso aqui no canal e em outros vídeos. Os reis se apoderaram da administração da religião, logo, dos deuses. O próprio Aristóteles já havia dito por que é que os deuses têm reis? Por que os homens têm reis? Não precisarei dizer mais nada. Os deuses, o que os deuses fazem, o que os deuses são, são projeções humanas, invenções humanas projetadas no mundo inventado e projetado dos deuses. O mundo dos deuses é uma projeção do nosso mundo, os deuses são projeções da própria humanidade, os poderes dos deuses são projeções das capacidades humanas. Então, o reino de Deus deriva, em primeiro lugar, do fato de que é uma expressão inventada no período dos reis. Segundo, onde se diz reino de Deus, está se apontando? Preste atenção. Não no planeta, numa abstração geopolítica. Esquece esta besteira. No passado, reino de Deus, ou seja, reino de Yahvé, reino de Elohim, é o território dele, Judá, Israel, e, mas, Nadá. Reino de Deus, no Antigo Testamento, nunca, em lugar nenhum, na cabeça de ninguém, a não ser de um jegue com diploma de teologia. É o planeta, o sistema solar, a galáxia, o universo. Esquece essa estupidez. Na igreja, você pode falar isso quantas vezes quiser, porque também não serve para nada. Você pode dizer. Mas no Antigo Testamento, não tem esta porqueira. O reino de Deus é única e exclusivamente os limites do território do rei. Então, por exemplo, o faraó do Egito governa o Egito. Então, o reino dos deuses egípcios, adivinha qual é o território? Descobri! Você está ficando bom. O mesmo território do faraó. Lá na Babilônia, os reis babilônicos, dependendo do período, porque isso fica assim, aumenta e diminui, aumenta e diminui, em função dos conflitos com outros reinos, governam sob determinado limite. E adivinha, então, qual é o reino dos deuses babilônicos? Exatamente. Igual lá no Egito, professor? Igualzinho, é tudo igual. O reino dos deuses egípcios é o reino dos faraóis egípcios. O reino dos deuses babilônicos é o reino dos reis babilônicos. E agora? Qual é o reino de Israel? O reino do rei de Israel. Então, qual é o reino de Yavé? O reino do rei de Israel. Então, toda vez que você pensar na sua cabecinha de ouvir pastor, que o reino de Yavé é o mundo, como eu direi sem ser ofensivo, você está com uma cabeça de traça de livro velho. Lamento. Então, reino de Deus do Antigo Testamento é uma expressão teológica para definir Judá, para definir Israel. Ponto. Acabou. Não tem mais que falar nada. No período pós-exílico, isso vai sofrer uma alteração. Primeiro, porque o reino de Yavé, de Israel, foi para o saco. Acabou. Não tem mais. O reino de Israel acabou. Não existe mais. O Israel de hoje, aquele Estado enfiado lá na Palestina, não tem nada a ver com o Israel Bíblico. Nada a ver com o Israel Bíblico. Nada a ver com o Israel Bíblico. No máximo, tem alguma coisa a ver com o judaísmo, que não tem nada a ver com o Israel Bíblico. O Israel Bíblico foi para o saco. Ficou a judá bíblica. A judá bíblica foi para o saco. Israel no século 8, 722, e judá no século virada do 7 para o 6, 587, mais ou menos. Então, Israel e judá como reinos acabaram. Foi para o saco. Morreu. desapareceu. A partir do século 6, finalzinho do século 6, judá volta, mas não mais como rei. Não pode mais. Porque os persas vão salvar, mas é quem salva um escravo. Os judeus são libertados para servirem ao novo senhor, ao novo rei. e o rei é estrangeiro. O rei é Ciro. Você vai ver os judeus inventando conversa fiada, patifaria contra moabitas, mas não vão falar contra os persas. Contra os moabitas, fala grosso. Contra os persas, fala fininho, ainda chama Ciro de o Messias de Yavé, a religião é de uma hipocrisia. Não tem nada mais hipócrita. Não, nem a política é mais hipócrita do que a religião. Pois bem, então, judá volta, mas não volta mais como reino. Acabou. Reino de Yavé, acabou. Devia ser muito constrangedor, porque Yavé, agora, tem que fazer teatro. Porque quem é mesmo o dono do pedaço? Arrura Mazda. Arrura Mazda, o deus principal dos persas, o Yavé dos persas, agora é dono da persa, da Babilônia, da Assíria, de Israel, de Judá, do Egito, mais à frente. Então, Arrura Mazda é o cara. Mas, os persas deixaram lá os judeus brincar de Yavé. Então, fica brincando de Yavé um bando de judeus com a cabeça enfiada na terra, obedece ao imperador, mas faz de conta que Yavé manda alguma coisa. Yavé não manda nada. Yavé não pita nada. Yavé só pode fazer o que Arrura Mazda deixa. Os judeus só podem fazer o que os persas deixam. E, dentro desse jogo, a brincadeira pós-exílica foi feita. Os sacerdotes vão se apoderar da identidade, dos corpos, da religião, da vida dos camponeses e sentar-lhe a porrada enquanto lambem as botas, para não dizer outra coisa, dos imperadores persas, porque é assim que as classes dominantes fazem. Se curvam as verdadeiras classes dominantes enquanto escorraçam a população. Isso era a classe dominante judaíta. então vai começar um período de acomodamento ou acomodação de todo discurso judaíta, um blá, 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 que não serve para nada, porque, na prática, quem manda é outro deus. Então é uma brincadeira sem pé nem cabeça, uma abstração, uma ilusão absoluta, um delírio, uma alienação em todos os sentidos, porque do século 5 a. de Cristo até o século 2 a. de Cristo, um judeu falar que Yavé governa alguma coisa é só se ele tiver um barril de bosta de porco na cabeça e não um cérebro, porque Yavé não governa nada, a não ser a vida miserável dos camponeses e das camponesas, o sexo das camponesas, a vagina das camponesas, isso ele manda, mas na vida real da nação não manda nada. mas a história determinou que o povo persa fosse substituído pelo grego, hoje a gente elogia os gregos como supra-sumo da inteligência, mas eram muito burros, os gregos eram burros de pai e mãe, os persas mantiveram Israel de quatro, os gregos não souberam fazer isso e entraram em conflito religioso com os judeus, que depois de 300 anos de lavagem cerebral, construíram a sua identidade como povo na sua religião, então quando os gregos pressionaram os judeus, eles reagiram politicamente por conta da sua motivação religiosa e a noção de reino volta, os macabeus se coroam e aí retorna a noção de reino, veja bem, você só pode falar de reino quando você ou de fato manda ou quando você reconhecendo que é escravo quer se libertar, Israel, Judá, funciona como escravo dos persas e Havé não manda nada, é menos do que um estagiário e Havé é teatro, a Torá inteira é teatro, nada além de teatro, Judá escrava no século 5, no século 5, no século 3, do século 3 para o século 2 começam as guerras dos macabeus e aí então volta a noção de reino e então volta a moda a noção de reino de Havé, mas atenção, o que é reino de Havé? Judá, não tem nada de planeta terra, não tem nada de sistema solar, não tem nada de galáxia, não tem nada de universo, para com essas burrices que os púlpitos vomitam na cabeça das pessoas, a cada pregação a pessoa perde 200 neurônios, muito bem, então volta a noção de reino, os macabeus se coroam reis, aí a Grécia olha aquilo, acha muito divertido, senta ali os cacetes, mas eles conseguem fazer frente ao cacete grego, pedem ajuda aos romanos, e o que é que os judeus conseguem? Autonomia? Não, trocar de senhor de engenho, trocam os senhores gregos pelos senhores romanos, novamente serão serviçais de um outro império, mas já disse isso num vídeo relativamente recente, o fato dos macabeus terem trazido a noção de reino porque trouxeram de volta o rei, se não tem rei, não tem reino seu crente de meia pataca, como é que Deus pode ser rei do Brasil se isso é uma república ou desinfeliz das meninges? como os macabeus trouxeram de volta primeiro o rei depois vai ter que destrazer e a noção de reino então começa um movimento aí de base mais popular de reação à usurpação estrangeira que vai redundar no messias na expectativa do messias e adivinha quem é o messias? rei por quê? para que serve o messias? para instaurar o reino de Iavé aonde é em Judá messias é para Judá criar tudo messias não tem nada a ver com o planeta terra o reino do messias o reino de Deus não tem nada a ver com o planeta terra vai dar ruim os romanos vão sair matando tudo quanto é messias a regra romana era se chamar de messias arranca a cabeça crucifica tortura arranca a pele empala faz do diabo e foi feito não sobrou um contando entre eles Jesus Jerusalém é destruída não apenas nenhum movimento revolucionário judeu deu certo como só deu tudo errado porque os romanos destruíram Jerusalém espalharam os judeus por todo canto e proibiu a presença deles proibiram os romanos proibiram a presença dos judeus lá na Palestina considera-se que deram autorização para os fariseus se reunir lá em Jâmnia mas isso está em debate não vem ao caso aqui e aí esse cabedal histórico cai na mão dos cristãos que estão se lixando vou usar a expressão vou usar cagando e andando para judeus vendem os judeus assim como o seu próprio Cristo vendem para os romanos traem tanto os judeus quanto o Messias o reino dele não é desse mundo como o reino dele não é desse mundo o seu estrupício do Espírito Santo o reino de Deus é só neste mundo o reino de Deus é o país em que Deus governa considerando Deus aí a fé obviamente como o reino que os Messias anunciavam e pelo qual eles votavam era judar mas os cristãos que nascem como traidores e como traidores se desenvolvem eles vão jogar por terra essa noção de que o reino está vinculado a judar a hora que há esse deslocamento o reino de Deus não é mais judar o reino do Messias não é mais deste mundo o que é uma patifaria total agora você tem um mito em que é uma gosma é uma gosma uma meleca uma meleca o que é o reino de Deus uma meleca estica a meleca aí pronto estiquei a meleca então o que é reino de Deus é a Europa beleza estica mais a meleca o planeta terra não estica mais é o sistema virou uma meleca uma gosma uma diarreia teológica que você vai jogando aonde você quiser isso é próprio da teologia de fazer isso mas não tem nada absolutamente nada nenhuma relação com os fatos bíblico histórico teológicos reino de Deus na bíblia e reino de Deus na história judaica até o novo testamento é única e exclusivamente juda depois aí já é porqueira é tradição aí cada um invente o que quiser né como os kardecistas que inventam capela os planetas onde estão as almas inventam o que quiser eu sou favorável invente invente eu estou me lixando para a invenção que você fizer invente a doutrina que quiser conte para quem você quiser obrigue quem quiser seguir esta porcaria agora não me diga que esta porcaria que você inventa é bíblica porque bíblica não é não reino de Deus bíblico é uma coisa só e mais nada juda foi para o saco ou seja para onde foi o reino de Deus para o mundo do far de conta ele saiu do mundo do far de conta voltou para o mundo do far de conta porque se você não perdeu o fio da meada reino de Deus é uma invenção da monarquia não é à toa que o cristianismo como cristandade dono do ocidente foi para o saco com a revolução francesa acabou a brincadeira aristocrático eclesiástica o cristianismo agora é conversa mole para boi dormir antes da revolução francesa tudo funcionava dentro do cristianismo o cristianismo era a câmara hiperônima dentro da qual se instalavam todos os equipamentos da sociedade então você tem a igreja e dentro da igreja você tem a farmácia a botica o açougue o ferreiro aí vem a revolução francesa quebra essa mistificação política e agora dentro da sociedade você tem a botica o açougue o ferreiro e uma igreja acontece com o estado laico e mesmo os estados que oficialmente não são laicos mas cuja sociedade funciona na prática de modo laico jogando a religião para o canto o mesmo processo histórico enquanto tinha rei reino de Deus não tem mais rei não tem reino de Deus o rei volta volta o reino de Deus acaba o reino acaba tudo aí você não vai jogar fora o reino de Deus porque já é uma escolástica teológica mas aí você inventa que o reino de Deus é uma coisa que não existe em canto nenhum porque está sendo você aqui aviltado estuprado violentado morto de fome assassinado executado desrespeitado e você fala Deus está sob controle é muita tolice porque nós aprendemos das classes onde isso aprendemos a ser tolos até o fim arranque os olhos da cara mas não tire a doutrina do bico se você gostou clique no joinha deixe o seu comentário compartilhe o vídeo com sua rede de contatos torne-se membro do clube de membros da tenda do necromante reino de Deus faz-me rir não não suporta um vídeo de 15 minutos tchau tchau até o próximo vídeo tchau tchau tchau